Olá, tudo bem? Como ficar bem no dia de uma prova de vestibular ou de um concurso? Vamos encontrar a resposta neste vídeo. Eu sou Claudio Araújo, coach transpessoal e programador neurolinguístico. Todos nós sabemos que o nosso organismo é formado de quase 70% de água e o nosso cérebro utiliza muita água para trabalhar, para operar. Então, a primeira dica para você ficar bem no dia da prova é, a partir de hoje até o dia da prova, e isso serve também para o resto da sua vida, que você tome bastante água, muita água mesmo. Toda vez que você senta para estudar, coloca uma garrafinha do lado da sua escrivaninha ou do seu local de estudo e a cada 5 ou 10 minutos tome um golinho de água. Quando a sua garrafa acabar, você vai lá, enche novamente a garrafa e continua tomando água durante todo o processo de estudo. Mantendo o seu corpo hidratado, o seu cérebro vai funcionar muito melhor e você vai ter condições de assimilar o conteúdo que você está estudando com muito mais facilidade. A segunda dica está relacionada com a sua alimentação. Evite alimentos pesados, gordurosos, evite a carne vermelha, você não precisa parar de comer carne, mas talvez reduzir um pouco a quantidade de carne que você come, mas dê preferência especialmente aos cereais, às frutas, legumes, alimentos ricos em vitamina C, em vitamina K, porque esses alimentos vão ajudar o seu metabolismo a funcionar melhor, vão te dar uma leveza no seu corpo, no seu organismo e quando chegar no dia da prova, você não correrá o risco de estar se sentindo mal porque o seu corpo está funcionando mal devido a uma alimentação ruim. Isso vai fazer muita diferença para vocês no dia da prova. Vocês não precisam acreditar em mim, façam o teste e vejam por vocês mesmos. A terceira dica que eu vou deixar para vocês, que vai ajudar vocês a se sentir muito bem no dia da prova, é que vocês, pelo menos 20 minutos por dia, pratiquem algum tipo de atividade física. Muitas vezes, quando começamos a estudar para uma prova, para um concurso ou para um vestibular, nós acabamos ficando 6, 8, 10 horas na frente dos cadernos estudando e esquecemos de cuidar do nosso corpo. Quando chega no dia da prova, nós estamos nos sentindo exaustos e às vezes não conseguimos fazer uma boa prova porque o nosso corpo não consegue ficar 4 ou 5 horas sentados na cadeira. Então, precisamos ter um bom condicionamento físico. Eu recomendo uma caminhada de 20 minutos ou mesmo uma corrida ou andar um pouco de bicicleta, nadar, enfim, qualquer atividade que você goste. Se você não gosta de atividades físicas, eu sugiro que você saia para dançar ou mesmo que você dance na sua casa. Põe uma música que você gosta, pratique alguns passos. A atividade física vai melhorar a sua circulação sanguínea, vai melhorar o seu batimento cardíaco, vai melhorar a sua respiração e, consequentemente, vai fazer com que o seu cérebro assimile com muito mais facilidade tudo o que você está estudando. E não pense que enquanto você está fazendo uma atividade física, você não está estudando. Porque, quando você está correndo, por exemplo, você pode estar se lembrando de um fato da prova de história que você estudou naquela manhã ou você pode estar pensando em um exercício de matemática. Não tem problema que a sua mente esteja concentrada na prova. O importante é que o seu corpo esteja realizando alguma atividade para poder fazer a oxigenação, o movimento muscular, fazer o alongamento para que vocês possam realmente se sentir bem no dia da prova e ter resistência física para aguentar 4 horas sentados em uma cadeira fazendo a sua prova. A quarta dica que eu deixo para vocês é como trabalhar a sua mente. Primeiramente, reserve 5 ou 10 minutos do seu dia para praticar algum tipo de meditação. Seja uma yoga, uma meditação transcendental, uma meditação do tipo mindfulness ou uma meditação zen ou mesmo alguma meditação guiada. Você poderá encontrar diversos vídeos no YouTube ensinando práticas de meditação. Se você não quiser recorrer ao YouTube, você pode simplesmente pegar 5 minutos do seu dia, sentar-se em uma posição confortável, escolher um ponto distante na parede e observá-lo, sem procurar pensar em nada. Se vier algum pensamento, você simplesmente o descarta, concentrando a sua atenção naquele ponto. Isso vai exercitar a sua mente para a concentração, para o processo da concentração e vai fazer muita diferença na hora da prova para que você esteja mais calmo, mais tranquilo. Inclusive, no dia da prova mesmo, quando você sentar na sua cadeira, antes de você começar a ler a prova e fazer os exercícios, você pode marcar um minuto no relógio, que você realmente marca um ponto na parede, concentra e fecha o seu foco naquele ponto para que você possa entrar em um estado de espírito, um estado de ânimo mais adequado, com mais concentração e você consiga fazer uma prova com muito mais tranquilidade. A quinta e última dica deste vídeo é sobre como programar a sua mente para o dia da prova. É muito importante que você prepare a sua mente para a prova. Então, você pode reservar logo após a sua meditação, todos os dias, 5 ou 10 minutos, mas 5 minutos bastam, e você vai visualizar o dia da prova. Você vai visualizar o trajeto que você faz da sua casa até o dia da prova. Você vai visualizar você entrando na sala, sentando na sua carteira, abrindo a prova, lendo as questões. Mas, principalmente, você vai se associar a um estado de bem-estar. Então, lembre-se de um momento na sua vida onde você se sentiu realmente muito bem. Que sensações você tinha? Em que órgão do seu corpo essas sensações batiam? Na sua barriga? No seu coração? No seu rosto? Na sua pele? Procure observar essas sensações. E enquanto você se visualiza fazendo a prova, traga essas sensações para o seu corpo e concentre-se nela. Fazendo esse exercício todos os dias, você estará programando a sua mente para chegar no dia da prova se sentindo bem. Quando você se sentar para fazer a prova, você vai lembrar dessa programação e vai conseguir fazer uma prova com muito mais tranquilidade. Se você tem medo, se você está inseguro, existem outros exercícios que podem ser feitos para controlar esse medo e essa insegurança. Eu sugiro que você assista o meu vídeo sobre âncoras, o que elas são e como criar âncoras de segurança. Ele está aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui nos comentários deste vídeo. Essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que elas sejam muito úteis para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e eu vou respondendo as dúvidas para vocês. Ou por escrito, ou gravo um novo vídeo dando mais sugestões. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, porque ele pode ser muito útil para muitas pessoas que estão prestando provas, concursos, vestibulares. Convido vocês a se inscrever no meu canal e acompanhar os vídeos que eu deixo aqui sobre PNL, espiritualidade e desenvolvimento humano que vão ser úteis para o crescimento de vocês. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo. E aí E aí Amém.